Queridos irmãos, hoje é dia 2 de junho de 2015, nós estamos aqui na caravana em Israel e Deus está nos dando oportunidade nessa manhã, está visitando aqui essa fonte onde Gideão selecionou, ou Deus selecionou através da vida de Gideão os 300 valentes que venceram os exércitos inimigos. Lembre-se que Deus, através de Gideão, o exército foi convocado, foram convocados 52 mil soldados depois os medrosos foram liberados, ficaram 10 mil e dos 10 mil ficaram 300 aqueles que beberam aqui nessa fonte, vigiando, alertas, vigilantes para a batalha. E ali atrás a gente tem o Monte Gilboa, que foi onde o rei Saul e seu filho foram mortos também em batalha. Então, esse é um lugar também especial e precioso aqui em Israel que a gente está conhecendo nessa manhã. Um abraço a todos.